Boa tarde, comunidade! Hoje vamos falar das berahot das bebidas. A maioria das bebidas, sucos, etc. A berahá inicial é baruhatashem, etc. shiakol niyabitvaroh, que tudo foi criado pelo dito de Deus. E a berahá final é o borelefashot rabotvehresronan. A única exceção é o vinho e o suco de uva, que pela importância deles, que o vinho, que a gente faz o quidus, ele alegra as pessoas, etc. Ele tem uma importância muito grande. Então o vinho tem uma berahá especial para si, de boreperi agafen, ou agafen, e a berahá final de al-agafi va-briagafen. E o vinho é chamado de roshrohomashim, a cabeça de todas as bebidas. Por isso, a pessoa que bebeu o vinho, ela não precisa fazer berahá nem inicial, nem final de algum líquido. Então, se eu estou comendo aqui uma macarronada, e estou tomando um vinho junto, e um copo d'água. Se eu já falei a berahá do vinho, eu não preciso fazer a berahá inicial da água e nem final. Se eu estava tomando água e depois alguém trouxe o vinho, e eu bebi o vinho, então agora quando eu vou fazer a berahá final do vinho, eu também não preciso falar o borelefashot da água, a não ser que eu tenha comido alguma outra coisa, algum vegetal, alguma fruta, alguma coisa que a berahá final dela seja o borelefashot. Mas por mais que eu tomei a água antes de começar a tomar o vinho, já que eu tomei o vinho e agora eu vou falar a berahá final do vinho, o vinho é chamado de a cabeça de todas as bebidas, ele isenta a berahá inicial e final de todas as bebidas. A quantidade de bebida para poder fazer a berahá final é um reviito, 86 ml. Sobre o vinho especificamente, existe uma discussão entre os legisladores se talvez a quantidade de um casite, de mais ou menos o volume de uma caixa de fósforo de 27 gramas, já seria obrigado a fazer a berahá final. Por isso, certo se a pessoa for tomar vinho ou tomar menos que 27 gramas ou tomar mais que 86 para sair da dúvida e poder fazer a berahá final sem dúvidas. Porque a gente sabe de uma regra, safê que o berahotli é aquele, a pessoa que está na dúvida se ela tem que fazer alguma berahá, tirando o bricata amazona, a gente não faz para não falar o nome de Deus. Então não é certo a gente se colocar na dúvida, não tomar vinho na quantidade entre 26 gramas e 86 ml, e sim tomar ou menos ou mais para não entrar na dúvida. Menos não precisa fazer berahá final, e mais com certeza faz o berahá final. Existe um tempo para ser considerado a quantidade mínima para fazer a berahá posterior. Tanto para os alimentos, tanto para as bebidas, existe um tempo. Para os alimentos, a medida é que é 4 minutos. Se a pessoa, por exemplo, comeu uma banana, e ela quer fazer boreno fachote. A quantidade mínima para o boreno fachote, a gente falou, é um kazai, um volume de uma caixa de fósforo. Se ela comeu aquilo muito devagarzinho, comendo um pedacinho, um pedacinho, e passou muito tempo, mais de 4 minutos para juntar essa quantidade, uma caixa de fósforo, ela não faz a berahá final. Em relação aos líquidos, existe uma discussão se o tempo para ser considerado, que ele ingeriu a quantidade, é os 4 minutos igual ao da comida, ou é o tempo que a pessoa bebe 86 ml, ou seja, muito menos tempo, muito mais rápido. O tempo que a pessoa bebe 86 ml é alguns segundos. Então, por isso que existe uma discussão entre o costume sefaradê e o costume rabado, por exemplo, o costume sefaradê, quando vai beber um chá, um café, que está muito quente e bebe devagarzinho, então, mesmo que eu termine em 4 minutos, eu não terminei no tempo de beber 86 ml, então, não faz berahá final. E pelo costume rabado, se dentro de 4 minutos, a pessoa bebeu aquele chá, aquele café, aquela quantidade de 86 ml, então, ele faz o Borrelia fachoto.